Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 28 de outubro de 2019, a gente tem várias notícias para poder compartilhar com os amigos. Vamos falar aqui sobre a preparação do Vasco envolvendo a partida contra o Grêmio. Vamos falar de uma possível saída do Thales Magno para o futebol europeu. Renovação de contrato do Thales Magno. Vamos falar também da renovação de contrato do técnico Wanderlei Luxemburgo e da admissão de alguns sócios. Sem demoras, Vasco e Grêmio. O Vasco se reapresentou nesta tarde lá no CT do Almirante. Como é habitual, o técnico Wanderlei Luxemburgo, em dia de representação dos atletas, ele fez um regenerativo com a equipe titular. Os reservas fizeram um trabalho em campo reduzido. O Sidão foi até o destaque deste clênio, fazendo boas defesas. O Vasco tem este compromisso contra o Grêmio, que é importantíssimo para as pretensões do Vasco da Gama a ir na luta pelo G6, às 21h30, em São Januário, nesta quarta-feira, partida que terá transmissão da Rede Globo de televisão. O Grêmio vem de uma vitória em cima do Botafogo, venceu por 3x0. O Vasco, um empate aí muito polêmico, um gol aí do Ceará com a ajuda do VAR, que ao meu ver, literalmente impedido. Com isso, o Vasco da Gama está na 11ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 38 pontos, 10 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. A equipe do Rio Grande do Sul está na 7ª colocação, com 44 pontos, 12 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. O Grêmio vai contar com muitos desfalques para esta partida, com 5 desfalques. O Grêmio não poderá contar com Matheus Henrique e com Kahneman, que estão suspensos. Ambos levaram o terceiro cartão amarelo. Assim como a equipe gremista não contará com Jeromel, Maicon e Alisson, jogadores que estão no departamento médico. O Vasco também, ao que tudo indica, terá problemas aí, com relação a desfalques. O Henrique segue em tratamento com problema no tornozelo. Contudo, Ribamar e Marrone foram reavaliados hoje e terão condições de jogo. Estão confirmados para esta partida. O Cleiton e o Erling, eles seguem aí no trabalho de transição para voltar aos gramados. Então, ao que tudo indica, embora o técnico Wanderlei Luxemburgo ainda não confirme, o Ricardo Graça novamente deverá se titular nesta partida. Vamos aguardar para a gente ver como que o técnico Wanderlei Luxemburgo vai escalar a equipe do meio para frente. Hoje, uma notícia que ganhou ênfase. O contrato do Tales Magno, no que tangencia a renovação, já está pronto. Assim que o atleta voltar da seleção sub-17, ele vai assinar um contrato com o Vasco, um vínculo, até 2023. Hoje, segundo o diário espanhol, o AIS, o Real Magri enviou representantes para o Brasil para poder avaliar sete jogadores neste campeonato mundial sub-17. Entre eles, o Tales Magno estaria sendo assistido por esses representantes. Embora o Vasco vá fazer a renovação de contrato com o Tales Magno, somos sabedores que o Tales Magno dificilmente vai ficar no Vasco até o final do ano que vem. O Vasco, muito atolado com relação a dívidas e precisa vender o jogador, infelizmente, para as contas poderem fechar. Eu sou literalmente contra. Eu creio que um jogador novo como Tales Magno poderia ficar mais tempo no Vasco da Gama para poder se tornar ídolo, para poder se tornar um jogador com história no Vasco da Gama. Mas, infelizmente, a realidade nos impede. Com relação à renovação de contrato do técnico Wanderlei Luxemburgo, já começou as tratativas para o Vasco da Gama renovar com o técnico Wanderlei Luxemburgo para 2020. Parte do planejamento do próximo ano segue pela permanência do Luxemburgo, que está fazendo um excelente trabalho. Luxemburgo, dentro das quatro linhas, inquestionável, um excelente treinador. E, para os críticos, está dando uma resposta, pois muitos falaram que ele era um técnico ultrapassado. O problema do Luxemburgo é com a boca quando ele começa a falar. Mas, como treinador de futebol, o cara é fenomenal. Pegou uma terra arrasada, que era o Vasco da Gama, e deu cara para este time do Vasco, que, no mínimo, vai brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana. Outra notícia que ganhou ênfase hoje foi a adesão de sócios. Alexandre Campello começou a aceitar aqueles sócios que, outrora, foram impedidos de ingressar no quadro social do clube. E era isso que eu cobrei aqui no canal. Não há necessidade de abertura de sindicância. É a gente fazer o óbvio para que essas eleições do Vasco da Gama tenham credibilidade. Então, os sócios aí, que estavam em análise, estão, literalmente, liberados. Só pagar as mensalidades corretas em dia, que estarão aptos a votar em 2020. E é isto que a gente cobra. A gente cobra um Vasco da Gama igualitário, porque é o clube para todos. Se A foi aprovado, B, C, D também tem que ser da mesma forma e do mesmo jeito. O Vasco não pode fazer excepção de pessoas. O Vasco precisa de dinheiro. Essa justificativa do senhor Alexandre Campello, colocando empecilho com relação a proponente, que vários sócios tiveram o mesmo proponente, isso não cabe. Isso é ridículo. Então, foi feito o que eu falei que era para fazer, independente de comissão, de abertura. O óbvio foi feito, que é respeitar aquela pessoa que ingressa no Vasco da Gama como sócio. Porque muitas, todas as pessoas já tinham efetuado seus respectivos pagamentos ao Vasco da Gama. Então, meus amigos, esses eram os assuntos que eu gostaria de ter criatado com os amigos. Falar aí da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, envolvendo o Vasco da Gama e Grêmio. Falamos também sobre a renovação de contrato e o suposto interesse do Real Magri em Tales Magno. Falamos que o técnico Vanderlei no Luxemburgo, ele pode efetivamente renovar com o Vasco. E as conversas já começaram para 2020, visando o planejamento do clube. E certificamos o óbvio. Associados que estavam em análise, poderão votar sim. E o Alexandre Campello já está aceitando estas pessoas. Não porque ele seja bonzinho, mas por pressão que a gente faz aqui na internet. E principalmente dos conselheiros do clube. Que, de forma, eu sei que até política, mas cobraram com veemência na última reunião que teve do Conselho Deliberativo. Então é isso, meus amigos. Saudações vascaínas, Vasco neles, e estamos juntos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!